Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Pré-Enem da Secretaria de Educação do estado do Rio Grande do Sul. Eu sou Suzana Seibert, professora de Biologia. Partiu passar. Para localizar vocês, nossa aula de hoje é a aula de número 10 de Genética. Nós vamos falar sobre um assunto relacionado à biotecnologia. Nós, nas nossas últimas seis aulas, estávamos falando sobre hereditariedade e agora a gente vai mudar um pouco esse nosso contexto aí. Mas ainda falando de DNA, de material genético e as coisas relacionadas a ele. Então, é uma lista de conceitos que é abordado bastante nas provas do Enem. Eu fiz um levantamento para vocês também, já para adiantar aqui. Nas nossas últimas aulas, nós começamos a falar sobre Lei de Mendel. Se vocês não assistiram ainda as nossas aulas anteriores, vai lá e assiste. Lei de Mendel começa na aula de número 5, Genética de número 5. 5, 6. Primeira Lei de Mendel, basicamente. 7, 8, segunda. E agora nas nossas aulas 9 e 10, mas finalizando a Lei de Mendel e entrando para a biotecnologia agora na décima aula. Então, o que eu quero colocar para vocês aqui é que nessas nossas apenas seis aulas, nós temos uma densidade muito grande de questões desses assuntos, dessas seis aulas no Enem, tá? Nos últimos anos é uma média de cinco questões, tá? Seis, por vezes, seis questões desses assuntos, dessas últimas seis aulas. Então, se nós formos organizar o nosso estudo, poderíamos colocar assim, de grosso modo, que com cinco horas de estudo, assistindo das aulas 5 até essa décima, vocês têm aí uma possibilidade de garantir, em média, umas quatro questões do Enem, né? Porque são assuntos bem tranquilos de estudar e a gente está falando de um universo aí de 15 questões, né? Da área das ciências da natureza, da biologia, é um percentual muito grande dessas questões das nossas últimas aulas, por isso eu estou ressaltando para vocês que são aulas muito importantes. E esses assuntos que nós vamos abordar hoje são assuntos atuais, são assuntos do nosso cotidiano, por vezes cobrados, inclusive, em redações, né? A transgenia, aí, clonagem, projeto genoma, assuntos bem atuais. Assim, por eles serem atuais, né? Nós temos uma série de questões ainda pouco estudadas, questões que são um estudo recente e esses assuntos estão sendo recém começados a serem construídos, assim, digamos assim, né? E é tudo muito novo, não sabemos nem o impacto disso nas nossas vidas, nos nossos corpos. Vocês vão ver como que isso acontece, né? Então, vamos começar a aula falando um pouco da transcrição do DNA, tá? Nós já citamos muito isso ao longo das nossas aulas, porque nós estávamos falando de material genético. E eu senti a falta, então, de colocar para vocês exatamente essa parte da transcrição. Por quê? O que o DNA faz é o código, então, que vai dizer para a produção dos aminoácidos e, consequentemente, as proteínas. Então, nós temos aqui a nossa fita de DNA e o que é exatamente essa transcrição? é o processo, né? Em que o DNA, vamos ver ali, ó, o controle da atividade celular pelo DNA é indireta, pois ocorre por meio da fabricação de moléculas de RNA e um processo conhecido como transcrição, tá? Então, assim, toda vez que eu falo que o DNA vai estar orientando para a produção desses aminoácidos, esse é o passo a passo. Primeiro, ele é transcrito em uma fita simples de RNA, tá? E nós já definimos esse conceito de RNA, o que seria o RNA, né? Parecido com o DNA, o DNA é ácido desoxirribonucleico e o RNA vai ser ácido ribonucleico. Além disso, as nossas bases nitrogenadas, lembra aquelas letrinhas? Nós vamos ter uma troca da timina pela uracila aqui no RNA, tá? O RNA é fita simples, todas as outras bases nitrogenadas vão se manter iguais, tá? Então, este RNA, existem três tipos básicos de RNA, eles é que vão ser, digamos, os operadores, né? Desse trabalho de produção dos aminoácidos e proteínas. Então, nós temos um RNA ribossômico que vai estar relacionado à síntese de proteínas na célula. Tem o RNA mensageiro, que atua com os ribossomos na síntese proteica, levando, então, digamos, essa mensagem, e o transportador, que transporta os aminoácidos que vão ser usados na síntese, ou seja, fabricação dessas proteínas. Vocês lembram quem é que faz, dentro da nossa célula, quem produz proteínas? São os ribossomos, tá? Então, obviamente que nós temos RNA ribossômico envolvido, né? Nesse trabalho junto com os ribossomos de fazer. É como se nós tivéssemos o DNA lá no centro de comando e o RNA levando as mensagens lá para o operador, para ele fabricar, então, as nossas proteínas, tá? Então, trazendo aqui uma visão geral desse processo, para vocês entenderem em mais detalhes como ele acontece. Aí nós vamos entrar, então, nas nossas questões de biotecnologia e nós vamos contar e explicar também um pouco dessa história, né? Vocês já devem ter ouvido de projeto Genoma, né? Todas essas questões, esses termos são todas as nossas aulas, mas vamos lembrar que esse conceito de DNA é um conceito recente, a estrutura, a organização dele e, recentemente, então, foi desenvolvido também uma teoria chamada dogma central da biologia. O que diz esse termo? Diz que, então, existe uma via de mão única, que é essa ilustração aqui, né? Onde explica, então, a produção, o DNA, comandando a transcrição para RNA e a tradução em proteína, tá? Então, este conceito diz que todos, todos os organismos que possuem célula, ou seja, todos os organismos para serem vivos precisam de uma célula, fazem isso, né? E fazem de uma maneira tão similar, desde uma bactéria unicelular, um protozoário, uma planta, até nós, insetos e todos os seres, que é possível todas as coisas que vocês vão olhar na nossa aula de hoje, como transgenia, por exemplo, né? Então, o projeto Genoma, que talvez vocês, inclusive, encontrem em questões, em redações de Enem, fala, então, é um projeto a nível global, tá? E ele fala de vários trabalhos desenvolvidos dentro deste contexto. Qual o contexto? O contexto de decifrar genomas, de descrever materiais genéticos, tá? Vocês, talvez, estejam se perguntando, mas para que eu preciso saber, afinal, o que tem lá no meu DNA? Se até hoje não sabíamos se está tudo bem, né? Mas, com os avanços dos estudos, nós estamos cada vez mais tentando buscar soluções para os nossos problemas, que é o que mais nos afeta, né? Então, quando nós falamos em identificar porções do nosso material que codificam informações, muitas vezes está relacionado à área da medicina, né? E encontrar formas para tratamento de doenças, ou prevenção, principalmente, né? Ou, inclusive, prevenção de doenças. Então, tem algumas questões éticas envolvidas, algumas não, muitas questões éticas envolvidas nesse nosso contexto da aula de hoje. Então, reforçando, não é só descrever o nosso material genético dos seres humanos, tá? Mas de diversas espécies, de uma maneira geral, para que essa base de dados global, né? Possa servir para, então, com essas informações, avançar nos estudos, né? E pesquisas. Então, nós seguimos para o nosso primeiro, próximo assunto, que seria a clonagem. Vocês, com certeza, quem está assistindo às aulas, já viu eu falar de clonagem. Algumas vezes, este é um conceito, inclusive, já tranquilo para muitas pessoas, né? Que simplesmente imaginam o que é um clone, ou seja, uma cópia. E sim, nós possuímos clones naturais, naturais da natureza. Clones que são feitos por processos de reprodução assexuada. Como nas bactérias, principalmente, né? Nós vimos a reprodução delas por sissiparidade e elas simplesmente são cópias umas das outras. Quando nós falamos de plantas também, né? É possível que nós peguemos uma estaca de uma planta, vamos plantar ela, né? Fazer uma muda. E essa muda tem o mesmo material genético da planta mãe. Porque ela é um pedaço da mãe que vai se desenvolver. Então, o que significa isso? É um clone. Então, quando nós falamos de clone, nós falamos de indivíduos que possuem o mesmo material genético, tá? Então, a clonagem artificial, o que é? É o processo em que nós tentamos pegar um material genético e fazer, de um organismo, e fazer um clone dele em laboratório, de maneira artificial. E nessas nós temos, então, duas subdivisões, digamos assim, que seriam a clonagem reprodutiva. E aqui, na clonagem reprodutiva, nós falamos muito de clonagem de plantas e animais, né? Com fins aí para agricultura e pecuária, por questões de aprimoramento genético, né? Seleção de um material genético desejado. Imaginem aí um boi, né? Que tem um desempenho excelente e eles simplesmente fazem clones dele para ter uma produção totalmente uniforme na sua produtividade, né? Ou, então, a clonagem terapêutica, que vai estar servindo aí muito para, obviamente, a saúde, né? Quando nós falamos de medicina, da possibilidade de nós recebermos órgãos clonados, tecidos clonados. Então, vamos ver isso mais de perto. Então, a clonagem reprodutiva, nós temos um exemplo clássico do primeiro animal, então, divulgado e clonado com sucesso, que foi a ovelha Dolly, né? E como acontece, deixa eu ver se... Aqui eu vou mostrar para vocês. Como acontece esse processo de clonagem reprodutiva, tá? Pega-se uma célula, ovo, né? Um óvulo e retira-se o núcleo. Aí, qual núcleo é colocado aqui nessa célula? O núcleo de uma célula somática, tá? Vocês lembram o que são as células somáticas? São células, qualquer célula do nosso corpo, que possuem todo o material genético. Nossas células somáticas possuem dois pares de cromossomos homólogos, tá? Lembram? Elas são 2N. E as nossas células gaméticas, um óvulo e um espermatozoide, só possuem metade desse DNA. Então, vocês devem estar se perguntando, ah, mas como é que um óvulo desenvolve sem o espermatozoide, sem a fecundação? Mas é porque aquele óvulo tinha metade da carga genética. Agora, quando eles colocam o núcleo de uma célula somática, esse núcleo já possui todo o material genético necessário. E aí, obviamente, então, este embrião, essa célula, vai começar a se desenvolver, se multiplicar, né? Esse embrião é colocado em um meio de cultura rico em nutrientes e o óvulo começa a se desenvolver. Depois, este óvulo, né? Ele é, então, implantado em um embrião para daí continuar o seu desenvolvimento. É como uma inseminação artificial, né? Eles vão pegar esse embrião e colocar dentro do embrião, dentro do ovário, do embrião da fêmea, para se desenvolver, tá? Então, aí, nós temos, sim, um indivíduo clonado. Porém, no caso da ovelha Dolly, né? Ela não viveu muito tempo e até hoje, né? Existem aí apontamentos de que na China tem muito... Já estão desenvolvendo criações de gado clonados e aí tem uma série de pessoas que vai contra os direitos dos animais, né? E uma série de questões éticas que envolvem esse assunto. Mas, no Brasil, a clonagem, nesses termos, digamos assim, ela é proibida, né? Agora, nós temos a clonagem terapêutica que passa o início dela, é o mesmo processo da clonagem de um ser todo, tá? Nós temos um óvulo que recebe, então, o núcleo de uma célula somática em um meio de cultura, ele é estimulado para se diferenciar em algum tecido, tá? E aí, nós temos, sim, a possibilidade de estar fazendo tecidos clonados, né? Poder fazer um enxerto de algum tecido, vasos sanguíneos ou, então, até mesmo tecidos. Porém, muitos estudos, neste contexto, eles são muito recentes, né? Sem sucesso, a longo prazo, né? Existe uma resposta do corpo a curto prazo, mas depois já não tanto. Então, novamente, são estudos recentes e ainda não se tem muitas informações seguras e dados sobre isso. Mas, sim, muitas pesquisas sendo desenvolvidas, tá? Então, nós temos esse dilema ético, né? E, como eu já citei, no Brasil é proibido a clonagem humana, né? Porque se nós falamos, então, em clonagem, que já foi possível clonar, é possível clonar animais, por que não um ser humano, né? Por que eu não posso pegar um óvulo meu, colocar o núcleo de uma célula somática a mim e fazer um clone meu? Ou um clone de um jogador de futebol excelente, né? Ou, então, qualquer outra coisa que nós queremos, que seja a nossa vontade de selecionar, né? Então, são muitas questões éticas e, inclusive, filosóficas neste assunto que eu deixo para o professor de filosofia, com certeza, ele tem mais propriedade. Então, desse assunto, nós temos uma questão de 2015. A reprodução vegetativa de plantas por meio de estacas é um processo natural. O homem, observando esse processo, desenvolveu uma técnica para propagar plantas em escala comercial. A base genética dessa técnica é semelhante àquela presente no A. Letra A, transgenia, clonagem, letra C, hibridização, letra D, controle biológico, letra E, melhoramento genético. Então, nós temos aqui, né, a clonagem, dando aí, citando um exemplo da reprodução vegetativa por estacas, porque nada mais é do que um clone, né? E um processo, então, com fins econômicos aí muito utilizado. Aí, quando nós falamos agora de células-tronco, né? As células-tronco são células do nosso corpo capazes de se diferenciar em qualquer uma das outras células do nosso corpo, né? Esse processo chama-se diferenciação celular. Nós falamos já um pouco de desenvolvimento nas nossas aulas, bem lá no início, né, desenvolvimento embrionário. E como uma única célula, o zigoto, né, ele se desenvolve em todos os nossos tecidos, por meio da diferenciação celular. Então, essas células-tronco podem ser de origem embrionária, não embrionária ou, então, induzidas, né? Que vão ser induzidas em laboratório a se desenvolverem em outras células. Então, essas células-tronco podem se diferenciar em células-tronco, né? Se autoduplicando, obviamente, normalmente, ou, então, em qualquer outro tipo de célula, tá? Então, as embrionárias, elas só estão lá no início do nosso desenvolvimento, obviamente, né? E dentro do embrião se desenvolvem normalmente, tá? Aí nós temos dois tipos de células embrionárias. Aqui só uma imagem que depois eu vou mostrar numa tabelinha pra vocês. Essas primeiras células-tronco do zigoto e da mórula, aqui nós temos as primeiras horas do nosso desenvolvimento. Aqui, aproximadamente, 18 a 32 células. Essas células podem se diferenciar em qualquer outro tipo de célula, tá? Já essas outras aqui já são mais limitadas. Eu vou fazer um intervalo e nós continuamos depois do intervalo. Toma uma aguinha, a gente já volta. Obrigada. E aí Olá pessoal, bem-vindos de volta a nossa aula, então vamos continuar aqui vendo essas questões de biotecnologia. Já tomei uma água, já amarrei meu cabelo, então estamos prontos para continuar. Então como eu ia dizendo, essas nossas células-tronco, bem no início do nosso desenvolvimento, podem se diferenciar em qualquer outro tipo de célula, porém, à medida que essa diferenciação vai aumentando, nós temos então depois alguns folhetos embrionários e ainda as células-tronco, porém, elas já têm uma capacidade de diferenciação limitada. Lá nas nossas aulas do início, eu citei para vocês que algumas delas formavam tipos específicos de tecidos, né? Um conjunto de tecidos e órgãos. É isso que a gente fala quando nós falamos que é um pouco mais limitada a diferenciação delas, tá? E as células-tronco não embrionárias são aquelas que nós encontramos, por exemplo, dentro da medula dos nossos ossos, responsáveis por então estar formando células-glóbulos vermelhos e brancos, né? Glóbulos brancos e vermelhos. Elas são encontradas, então como eu já citei, na medula e têm a capacidade de se diferenciar em outros tipos de célula. Com essas células aqui, né? De um tecido adulto, tem muitos estudos, então, que abordam esse assunto tentando, por exemplo, coletar essas células-tronco para poder tratar algum câncer, não é? E ter medidas, então, de tratamento envolvendo a medicina, tá? Então, quando nós falamos desses tipos de células, tá? Aqui tem um quadrinho para vocês, falando, então, dessas totipotentes, são aquelas das nossas primeiras horas de vida, pluripotentes, então, que são, tem a capacidade de se diferenciar em muitos tecidos, mas não todos, como as toti, né? E das, de um organismo adulto, são multipotentes, que têm, então, uma diferenciação limitada, geram células do tecido de origem, né? Obviamente que é uma célula-tronco, que vai dar origem às células do sangue, ela vai se diferenciar, mas só naquelas ali, previamente estabelecidas, né? Então, vamos para as questões envolvendo esse conceito de células-tronco. De 2009, a ideia de que uma pequena população de células-tronco malignas pode causar câncer não é exatamente nova. As primeiras pesquisas com células-tronco, nas décadas de 50 e 60, do século passado, tiveram início justamente em tumores. As células capazes de gerarem tumores se parecem com as células-tronco em vários aspectos. Entre estes aspectos, inclui-se a capacidade de... Letra A, alta especialização. Letra B, manter as células vitais circundantes. Letra C, originar vários outros tipos de tecido. Letra D, proliferação lenta, o que está relacionado à longevidade da célula. Letra E, proliferação agressiva, que faz com que invadam outros tecidos distante do órgão original. Então, aqui, o que tem na célula-tronco aqui de conceito, né? Ela é capaz de originar vários outros tipos de tecidos. De 2010, a utilização de células-tronco do próprio indivíduo, autotransplante, tem apresentado sucesso como terapia medicinal para a regeneração de tecidos e órgãos, cujas células perdidas não têm capacidade de reprodução. Principalmente, em substituição aos transplantes, que causam muitos problemas devido à rejeição pelos receptores. O autotransplante pode causar menos problemas de rejeição quando comparado aos transplantes tradicionais, realizados entre diferentes indivíduos. Isso porque, letra A, as células-tronco se mantêm indiferenciadas após sua introdução no organismo receptor. Letra B, células provenientes de transplantes entre diferentes indivíduos envelhecem e morrem rapidamente. Letra C, células-tronco, por serem doadas pelo próprio indivíduo receptor, apresentam material genético semelhante. Letra D, células transplantadas entre diferentes indivíduos se diferenciam em tecidos tumorais no receptor. Ou letra E, células provenientes de transplantes convencionais não reproduzem dentro do corpo do receptor. Então, qual era a nossa pergunta aqui? O autotransplante pode causar problemas. Isso por quê? Deixa eu ver, a pergunta estava lá em cima. Por que as células-tronca têm sucesso na terapia? O sucesso que não tem no transplante convencional. Por quê? Porque esse material genético é o meu, é o meu mesmo material. Então, eu não vou achar que aquele órgão, que é, na verdade, não só achar, porque é um órgão que não é do meu corpo, né? Tem alta rejeição por causa, né? Então, do combate a esse corpo estranho. É por isso que tem que sempre encontrar um doador compatível. Tem essas questões que impedem e dificultam o transplante normal, né? Então, o transplante a partir de células-tronco é uma opção excelente, porque nós não rejeitaríamos esse órgão ou tecido. De 2013, o estudo do comportamento dos neurônios ao longo da nossa vida pode aumentar a possibilidade de cura do autismo, uma doença genética. A ilustração do experimento mostra a criação de neurônios normais a partir de células da pele de pacientes com autismo. Analisando-se o experimento, a diferenciação de células-tronco em neurônios acontece por quê? Então, aqui nós temos uma questão abordando o método científico, uma das habilidades cobradas lá no Enem, além do próprio conteúdo. Mas tem aqui a descrição, então, deste experimento. Nós temos a extração das células-tronco, depois, cadê o dois? Aqui, elas foram colocadas numa placa Petri, né? E três. Em um ambiente que imita o cérebro, elas foram, então, estimuladas ao desenvolvimento. Depois, observa-se que os neurônios vindos das células dos autistas se atrofiam. E depois, elas sofrem uma revitalização, ali dentro da placa, né? Em testes, um hormônio e um antibiótico revertem a atrofia. Vamos ver o resto da questão, deixa eu ver aqui. Tá. A pergunta, só pra gente deixar claro nossa mente, né? A diferenciação de células-tronco em neurônios ocorre pela... Letra A, atividade genética neural do neurônio autista em um meio de cultura semelhante ao cérebro. Letra B, regressão das células epiteliais às células-tronco em um meio de cultura apropriado. Letra C, aplicação de um fator de crescimento, o hormônio e do antibiótico no meio de cultura. Letra D, extração e utilização das células da pele de um indivíduo portador da doença. Letra E, criação de um meio de cultura de células que imitam o cérebro pela utilização de vitaminas e sais minerais. Então, aqui nós temos um meio de cultura que imita o cérebro, sim. E aí nós temos, então, o desenvolvimento dessas células, a diferenciação delas em células neurais. E aí nós vamos entrar na parte de transgenia, tá? Esse T aqui nos alimentos, ele deve ser indicar que existem alimentos, espécies transgênicas, né? Dentro de um alimento, porque eu digo isso, muitas vezes nós consumimos biscoitos, né? Bolachas, massa ou então óleos de cozinha ou outros alimentos processados que dentro deles, muitas vezes a gente nem imagina que tem soja dentro daquele alimento, pode ter soja transgênica ali dentro, por exemplo, né? Então, os alimentos transgênicos, eles estão cada vez mais presentes na nossa dieta, né? Existem também muitas questões éticas envolvidas, éticas, políticas, econômicas, com certeza, né? Envolvidas nessa questão. Mas o que afinal é um organismo transgênico, né? O que é a transgenia, tá? Acontece que nada mais é que um organismo qualquer com um pedaço de seu material genético é inserido, modificado, tá? Através da inserção de um outro material. Então, nós temos um organismo de interesse, né? Um organismo qualquer, digamos aqui uma planta de soja. Nós extraímos o DNA dela. Esse DNA é clivado, clivagem quer dizer quebrar, né? Daí nós temos a ligação dos fragmentos em vetores e o armazenamento dos vetores em hospedeiros. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos ter organismos, pedaços de material genético de outros organismos de interesse que vão ser inseridos dentro deste código genético, né? Pode parecer um pouco, assim, complexo para vocês. Vamos dar o exemplo do primeiro organismo aqui transgênico criado e utilizado até hoje, né? Nós tínhamos uma célula de uma bactéria aqui e foi retirado o pedaço do gene humano para a produção de insulina e introduzido aqui, ó, junto com o DNA dessa bactéria. E aí, essa bactéria passa a produzir moléculas de insulina humana. E assim que, então, é produzida a insulina, né? É como se fosse uma fábrica, nós dizemos, né? Nós damos ali o nosso material genético para que seja, então, produzida as proteínas, os aminoácidos de interesse. Esses interesses são muitos, tá? Nós temos vários, vários exemplos de indivíduos de espécies transgênicas no mercado, tá? Porém, né, esses organismos geneticamente modificados podem trazer algumas consequências que nós não desejamos, né? Vou dar um exemplo para vocês da soja, né? Para vocês refletirem um pouco, ah, muitas pessoas dizem que os transgênicos fazem mal, né? Ou nós não deveríamos consumir porque são organismos geneticamente modificados. Então, vamos avaliar um exemplo da soja, tá? Um, através da modificação genética da soja, uma das modificações, né? Incluiu um trecho do material genético da castanha do Pará na soja. Ora, vamos raciocinar. Castanha do Pará é uma amêndoa, né? Uma oleaginosa que produz muito óleo e a soja, ela é principalmente usada, ah, principalmente usada para ração de animais, para óleos, né? Em vários alimentos aí, mas para óleo muito, né? Então, eles tiraram esse trecho da castanha do Pará, introduziram na soja. Depois de um tempo, e isso, tá? Beleza, fizeram, plantaram. Depois de um tempo, observou-se que uma grande parte da população americana começou a desenvolver alergia à soja. Por que será? Na verdade, eles observaram que uma das questões era essa, né? Que existem muitas pessoas que têm alergia a amendoim, a castanhas, né? E esse trecho de castanha do Pará foi, então, teoricamente, o responsável por simplesmente desencadear a alergia das pessoas à soja. Pessoas que nunca tinham alergia antes, simplesmente passaram a ter alergia. E nós, como seres humanos, né? A população, de maneira geral, vai pensar, nunca tinha alergia à soja. Agora, do dia para o outro, estou com alergia à soja. Ou os derivados da soja, não é? Algum biscoito que contém aquela soja transgênica e assim por diante. Outro exemplo de transgenia que se faz é muito para o combate a pragas. Para que aquelas plantas da soja, do milho, sejam resistentes a pragas. Então, eles tiram, por exemplo, um trecho de um DNA de um inseto, alguma planta que tenha algum agente nocivo, né? Alguma substância tóxica e colocam o DNA do milho. Vamos usar de exemplo, né? E esse milho resiste a pragas, né? As larvas lá, que muitas larvas que atacam lavouras, acabam não comendo mais. Por quê? Porque existe ali um trecho de um DNA tóxico. E essa substância tóxica? Nós estamos nos alimentando desses alimentos tóxicos. Teoricamente, é tóxico por uma lagarta. Mas quais os efeitos a longo prazo em nós que consumimos esses alimentos, né? Então, esses alimentos produziram uma proteína, produziram substâncias e nós não temos estudos a longo prazo, nós não temos avaliações das consequências disso no nosso organismo, né? Recentemente, com certeza, você já pode ter observado que nós temos cada vez mais casos de intolerâncias, intolerância à lactose, ao glúten, né? Alergias. E nós pensamos, nós não sabemos de onde vem, mas uma das causas pode ser os alimentos transgênicos que nós consumimos, né? Então, alguns exemplos da nossa dieta, né? Milho, batata, melão, berinjela, produzindo aí aminoácidos de outros seres vivos que não eles, naturalmente, né? E além dessas consequências, além das consequências para nós, nós temos aí grandes consequências também para o meio ambiente, para a variabilidade genética, né? E também no que diz respeito a questões éticas e econômicas. Aí vamos colocar algumas questões sobre esse assunto, né? De 2012. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de interesse será manifestada em decorrência, letra A, do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido. Letra B, da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido. Letra C, da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado. Letra D, da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original. Ou letra E, a tradução do RNA mensageiro e a sintetização a partir do DNA recombinante. Então, nós temos sim, precisamos da sintetização desse RNA e a tradução dele para que nós digamos que essa característica foi, então, manifestada. De 2000, deixa eu ver se tem, deixa eu passar para a próxima questão que ela é mais recente e menor. De 2016, após a germinação, normalmente os tomates produzem uma proteína que os faz amolecer depois de colhidos. Os cientistas introduziram um gene antissentido, que é a imagem espelho do gene natural. Aquele que codifica a enzima amolecedora. O novo gene antissentido bloqueou a síntese da proteína amolecedora. Um benefício ao se obter o tomate transgênico foi o fato de o processo biotecnológico ter, letra A, aumentado a coleção de proteínas que o protegem do apodrecimento pela produção da proteína antissentido. Letra B, diminuído a necessidade do controle de pragas pela maior resistência. Letra C, facilitando a germinação das sementes pela falta da proteína que o leva a amolecer. Letra D, substituído a proteína amolecedora por uma invertida que endurece o tomate. E letra E, prolongado o tempo de vida do tomate pela falta da proteína amolecedora. Então, óbvio que a própria questão já diz que o gene antissentido bloqueou a proteína amolecedora, consequentemente, ela não vai ser proteína produzida, o tomate não vai amolecer. De 2017, um geneticista observou que determinada plantação era sensível a uma praga que atacava as flores da lavoura. Ao mesmo tempo, ele percebeu que uma erva daninha não era destruída. A partir de técnicas de manipulação genética em laboratório, o gene da resistência à praga foi inserido nas plantas cultivadas, resolvendo o problema. Do ponto de vista da biotecnologia, como essa planta? Letra A é clone, letra B é um híbrido, letra C mutante, letra D dominante, letra E transgênica. Transgênica, né, óbvio, eles colocam até umas opções bem... Eu vou passar essas questões aqui, gente. Não se assustem que nós vamos voltar nela na nossa última aula, só pra gente conseguir finalizar aqui todos os nossos assuntos da aula de hoje, tá? Terapia gênica, então, nós falamos de isolar um gene e com técnicas em vivo, né, que nós podemos então inserir numa pessoa ou ex-vivo, estar fazendo terapias no sentido de consertar, digamos assim, problemas nos nossos genes, tá? Então, como acontece isso? Nós temos um vetor e nós podemos simplesmente inserir algumas células de interesse no organismo pra que ele produza, né, os seus... pra que ele continue o processo dessa célula. Ou então, faz-se a coleta de células do organismo, ela é então estimulada pro seu desenvolvimento e depois inserida no indivíduo novamente, né? Um exemplo é o caso desse pesquisador que essa menina aqui, ela tinha uma baixíssima imunidade, não produzia células dos glóbulos brancos, né? Então, eles retiraram, fizeram a inserção do gene que codifica para a produção desses glóbulos e implantaram de volta na menina. O que aconteceu foi que ela passou a produzir, sim, os glóbulos brancos, mas esse resultado foi temporário, né? Ela não conseguiu continuar com isso, foi por um período muito curto, tá? Então, novamente, esses processos são estudos ainda que precisam de muito desenvolvimento de pesquisa pra serem confirmados. Então, a questão de 2019, falando de terapia gênica, né? Nós temos uma imagem, que é uma pessoa e duas placas de vidro e a descrição dessas etapas, então. Número 1, ocorre a coleta e o cultivo in vitro das células do paciente. Número 2, ocorre a transdução com o vetor carregando o gene terapêutico. Número 3, ocorre a seleção e a expressão das células com o gene terapêutico. Número 4, a reintrodução das células modificadas no paciente. A sequência de etapas indicadas na figura representa o processo conhecido como letra A, mutação, letra B, clonagem, letra C, crossing over, letra B, D, terapia gênica ou E, transformação genética. Bom, nem se vocês soubessem o que é terapia gênica, vocês podem claramente eliminar as outras questões, né? Não é mutação, nós temos aqui um processo de terapia gênica. De 2019, um herbicida de largo espectro foi desenvolvido para utilização em lavouras. Ele atua inibindo a atividade de uma enzima nos vegetais envolvida na biosíntese de aminoácidos essenciais. Atualmente, ele é bastante usado em plantações de soja, podendo inclusive inibir a germinação ou o crescimento das plantas cultivadas. De que forma é desenvolvida a resistência da soja ao herbicida? Letra A, expondo frequentemente uma espécie de soja a altas concentrações de herbicida, levando ao desenvolvimento da resistência. Isso daqui é nossa próxima aula, é Lamarck, viu? Não é a resposta, já dei. Letra B, cultivando a soja com elevadas concentrações de aminoácidos, induzindo a formação de moléculas relacionadas à resistência. C, empregando raios-x para estimular as mutações. Letra D, introduzindo na soja um gene específico de outra espécie, possibilitando a produção da enzima de resistência ao herbicida. Letra E, administrando a enzima-alvo nos fertilizantes utilizados na lavoura, promovendo sua absorção pela espécie cultivada. Então, claramente, resposta de letra D, né? Esse gene é induzido. Nós não conseguimos ter modificações aqui no nosso genoma vindas de fora, né? Ah, um fertilizante vai mudar o genoma. Um fertilizante vai produzir uma enzima. Não, só o nosso material genético, tá? Por hoje era isso, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui. Não esqueçam de assistir todas as nossas aulas, que vocês garantem aí uma boa prova no Enem, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Um beijo. Música Música Música